Está aqui o prefeito de glória, Davi Cavalcante, que vai fazer um resumo sobre esta reunião. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Essa reunião foi muito importante porque há pouco nós tivemos uma reunião lá na Codepassos, em Brasília, eu acompanho do deputado Mário Júlio, e lá ficamos cientes de um problema que tem com relação ao pagamento de OIM e energia dos períodos irrigados aqui na Bahia, no sistema Itaparí. Então, hoje nós viemos para cá com toda a representatividade desses municípios que fazem parte do sistema Itaparí, como Glória, Abaré, Curaçado, Projeto de Poder da Canta e também Rodelos, para que daqui a gente pudesse fazer alguns encaminhamentos e estar indo a Brasília a essa comissão para poder levar e tentar buscar acessibilizar o governo federal para que possa estar colocando o investimento aqui e o orçamento necessário para fazer a manutenção do funcionamento do nosso período. Obrigado, prefeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E até a próxima.